Eu cheguei a perder próximo de 300 mil reais no jogo. Eu comecei com olhos pequenos, 10, 20 reais, as primeiras apostas. E aí, progressivamente, eu fui aumentando, aumentando. Eu cheguei a fazer apostas de 5 mil reais no dia. Um dia eu joguei uma faixa de uns 5 mil. No outro dia, eu não trabalhasse sem um centavo no bolso. Eu querendo comer um pouco de manteiga, um cafezinho, eu não tinha esse dinheiro. E o ano passado, 2023, foi onde, de fato, eu passava um terço do meu dia fazendo apostas. Por volta de 2016, eu estagiário num banco. E tinha boas pessoas que brincavam mesmo com apostas esportivas. E aí, por curiosidade, eu fiz meu cadastro, uma bet. Tinha até receio, tinha medo de apostar. Mas aí, por curiosidade, eu fiz. E comecei com olhos pequenos, 10, 20 reais, as primeiras apostas. E aí, progressivamente, eu fui aumentando, aumentando. E aí, eu vi que eu fui perdendo a mão ali. Comecei a fazer apostas maiores. E em 2022, em março de 2022, quando eu fui diagnosticado com câncer, aquilo mexeu com a minha cabeça, né? Até pelo fato de a compulsão ser uma doença emocional, né? Hoje eu vejo que faz sentido. Porque eu comecei a apostar valores muito maiores. E ali foi a deixa, realmente, pra eu começar a fazer empréstimos, pra retroalimentar ali a minha compulsão pela por apostas. Eu acho que me falou, assim, acho que eu cheguei a jogar 8 mil, assim, uma aposta só. Não, eu sempre dava um jeito de disfarçar, né? Até por trabalhar home office, né? Eu era mais fácil, né? Então, eu tava em casa. Quando eu tava trabalhando, no período ali de trabalho, eu tava jogando. Então, às vezes, eu tava fora de casa, né? Como é, sempre pelo celular, né? Pelo aplicativo. E eu, às vezes, até... Tava com os amigos, com a minha esposa. Caso de alguém, eu tava... O celular sempre aproveitava pra acompanhar as bets, né? Ou mesmo pra jogar. Já joguei dirigindo. Então, sempre dava um jeito pra... Pra ver como é que tava olhando, né? As apostas. Teve um episódio, episódios, né? De... Que o esposo sugeriu da gente trocar sofá. Trocar fogão. E como jogador compulsivo, É... A gente acaba mentindo, manipulando, né? E eu acabei contornando ali, falando pra ela deixar... Pra oportunidades futuras, né? A gente fazer essas trocas, né? E eram gatilhos pra mim, essas questões financeiras. Então, por exemplo, carro quebrava. Na minha cabeça, eu, com o jogo, ia conseguir um dinheiro pra arrumar o carro. Por mais que isso era justamente o contrário. Isso se tornava um problema, que eu tinha uma dívida. Acabava surgindo uma nova dívida com o jogo, né? Ao invés de ser uma solução. Minha avó faleceu, já tava doente. Já tava programando de vê-lo, mas... Já tava endividado. E... Por trabalhar... Home, né? E... Pessoal do trabalho também se malhava, Existia a possibilidade de eu ir, né? E, assim, teoricamente, eu tinha Dinheiro pra fazer essa viagem. Mas ninguém da família sabia que eu... Que eu já não tinha mais reserva financeira e as dívidas. E aí, minha esposa, minha mãe, né? Meus pais... Pô, vamos lá. Pré, vamos lá. Despedir dele, né? Né? Nesse suporte pra minha avó. E aí, eu menti falando que ia ser difícil Falar com o pessoal do trabalho, né? Pra pegar esses dias. E eu acabei não indo. E aquilo também... É... Acabou me afundando mais ainda na depressão. Depois disso, eu comecei a fazer terapia. Passar em psiquiatra. E continuei mentindo. Não falando do meu problema com o jogo. Até que em dezembro de 23, É... Eu... Sempre... Atrasando. Pagar aluguel. Atrasando de pagar a conta de luz. Cortaram a luz da minha casa. E aí, eu tive que abrir o jogo pra minha esposa, né? Eu vi que eu tava com esses problemas. E eu achei que ela ia me largar. Achei que as pessoas iam virar as costas pra mim. Mas ela... Pela internet, ela achou jogadores anônimos. E... Ficou do meu lado, né? Me deu todo suporte. Sempre, né? O jogador sempre perde, né? Mas aí, com as bets, O que foi que mudou tudo? Porque, com as bets, né? Quando me apresentaram, Eu comecei em apostas de futebol. Colocava 20 reais, 50, Mas aquilo não me fascinou. Porque eu sempre gostei de... Jogo, de... Eu percebi que lá tinha... Cassino, lá dentro. Cassino online. E comecei a entrar nos cassinos. A princípio de pouquinho. Até que um determinado dia, Eu jogando lá de 20 reais... Não, de 5, 10, Fumitano, né? Gradativamente. Uma hora, eu coloquei 40, Apertei e pagou 8.200. Que brilhou meus olhos. Fiz o saque. Mas não fiz nada com isso. O dinheiro, não sei pra onde foi. Não troquei uma lâmpada de casa. Um dia, eu joguei... Uma faixa de uns 5 mil. No outro dia, eu não trabalhasse... Sem um centavo no bolso. Eu querendo comer um pouco de manteiga. Um cafezinho, eu não tinha esse dinheiro. Queria parar na padaria, eu não tinha. Sendo que um dia antes, Eu tinha a faixa de 6 a 8 mil no bolso. Na conta. Eu não tinha. Queria comer um pouco de manteiga. Eu estava com vontade. Eu não tinha. Então, assim... Não foi um passo de mágica, não. Mas como nós dizemos aqui, Foi um nosso poder superior, Que o meu é Deus. Que agiu comigo. Eu estou mudando mesmo. Não tenho nenhuma vontade de jogar, Mas eu não posso ter dinheiro na minha conta. Eu comecei com as apostas esportivas. Sou adicto às apostas esportivas. Mais precisamente, futebol. Em 2016. Comecei ali para conhecer como funcionava a dinâmica. Colocando 5, 10 reais. E tinha meus ganhos. Pequenos ganhos também. Depois fui aumentando os valores que eu apostava na casa. Porém, quando eu comecei, Eu não tinha o hábito de jogar todo dia. Era uma coisa com muita frequência. Uma vez na semana. Parava dois meses. Não tinha ali uma adicção. E em 2020, com a pandemia. Com a questão da gente ficar em casa. O lockdown. Eu comecei a fazer mais apostas. Passar mais tempo. No ano de 2022, Eu vendi um carro para pagar dívidas que eu já estava acumulando e para colocar mais no jogo. A gente fala para ter um dinheiro na banca. E o ano passado, 2023, foi onde, de fato, eu passava um terço do meu dia fazendo apostas. A minha esposa, ela sempre soube que eu jogava, ela tinha esse conhecimento e ela sempre falava para eu parar e eu falava que eu iria parar. Eu ficava um dia sem jogar, mas jogava escondido. Eu jogava quando eu estava no trânsito, jogava quando eu estava próximo dela. No segundo semestre, 2023, ela viu que realmente eu estava viciado. A compulsão tinha tomado, só que eu não enxergava. Eu não queria enxergar. Eu cheguei a perder próximo de 300 mil reais no jogo. Oito anos de jogo, acumulei dívidas. A média de 12 dívidas acumuladas, empréstimos consignados, nome sujo, por não ter as dívidas e não começar a pagar. Deixei de investir em mim, de fazer uma viagem, de ter um carro. Pago, enfim, coisas que eu poderia ter hoje, estar numa vida equilibrada. Eu ainda tenho dívidas do jogo e poderia estar numa situação bem melhor. Quando eu entrei no grupo de jogadores anônimos, o meu pensamento era nas dívidas, de como eu iria pagar isso. Mas hoje eu vejo que ele é um pequeno problema, as dívidas. O mais importante é a minha saúde mental. O meu psicológico está bem para eu continuar abstinente.